Sistema de amortização, price ou saque? Qual é o melhor pra mim contratar dentro de um financiamento imobiliário ou de um crédito com garantia de imóvel? E o principal, se eu já fiz a contratação, estou em dúvida se eu escolhi a melhor parcela, como que eu posso criar estratégias para economizar mais dinheiro uma vez que eu já tenho um financiamento ou um crédito em andamento? Então hoje, de uma maneira super didática, galera, fiquem porque sim, vai ser o vídeo mais completo, promessa pra vocês aqui, em relação a esses dois tipos de tabela e também, novamente, uma estratégia pra você que já entende um pouquinho, está estudando, pegou a price e está arrependido porque entendeu que muitas vezes a saque pode ser mais barato, eu vou te ajudar a transformar a sua price em uma tabela a saque, fazendo você economizar dezenas de milhares de reais. Então, já de cara, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, mais um vídeo top aqui pra vocês no canal mais querido desse YouTube falando sobre crédito imobiliário, que é o canal da Seja Best. Então já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like no vídeo, apertei só um botãozinho pra esse vídeo chegar no máximo de pessoas, então se você tem um conhecido, ou tem um cliente, você do mercado imobiliário, que contratou um financiamento, seja na SAC, na Price, dê de presente esse vídeo pra ele, que essas estratégias vão ajudar muito ele. E se você está em dúvida e vai contratar, fica até o final, você vai sair com certeza esclarecido do qual é o melhor para o seu momento de vida e pra você contratar tranquilo, sabendo no futuro o que você pode fazer e como fazer pra deixar o seu financiamento mais barato. Então turminha, pra quem quer seguir a gente nas redes sociais vizinhas, arroba Gaspar Mota, arroba Seja Best, já sei que vocês vão me pedir a planilha, então fica até o final do vídeo que eu vou dar essa planilha que eu vou mostrar aqui pra vocês, é só vocês seguirem as instruções no final do vídeo. Então vem comigo pra mais esse vídeo top. Bom turminha, trazendo vocês aqui para o meu computador, já direto, né, o que a gente vai explorar, né, já vou trazer isso pra planilha mesmo, né, a gente vai explorar tanto a tabela SAC quanto a tabela Price, então eu vou explicar o conceito de cada uma, porque no final do dia, né, as tabelas, elas vão ter formas de você pagar essa dívida no tempo diferente, embora a forma que o banco te cobra os juros é muito parecida. Então vocês vão entender isso na prática. Eu vou começar pela tabela SAC, porque ela é a mais contratada, ela de fato, já respondendo na lata, traz sim sempre uma economia maior do que a Price, porém existem estratégias que eu vou ensinar pra vocês, podem transformar a Price em algo também bem vantajoso, porque obviamente a SAC começa mais cara do que a Price, e muitas vezes a pessoa tá ali com aquela renda apertada, precisa de um pouquinho mais de grana naquele empréstimo financiamento, né, ou até mesmo prefere uma parcela um pouquinho menor, então ela acaba também sendo optada muitas vezes pelas pessoas. Agora, pra quem consegue pagar pela SAC sabe que vai ser mais vantajoso, vai te forçar a pagar um pouquinho mais, mas vamos lá. Conceito da tabela SAC, galera, sistema de amortização constante, ou seja, uma parcela, presta atenção, como funciona uma parcela? Uma parcela, ela é composta por dois elementos, a amortização, que é efetivamente o que eu abato da minha dívida, é o que realmente vai descontar da minha dívida, e dos juros. Os juros é o que eu combinei com o banco, o banco falou, eu vou te fazer um financiamento de 10,5, que no custo efetivo total vai custar ali 11,38, por exemplo, então, em média, você vai ter todos os meses um juros de 2,780 quando começar essa dívida. E por que que a tabela SAC, ela é a famosa decrescente, né? Porque, gente, o banco sempre vai te cobrar um juros sobre a sua dívida, nunca sobre a parcela, sobre a sua dívida. Por quê? Porque se você deve 300 mil e a sua taxa de juros é lá, 0,90, quando você aplicar 0,90 sobre uma dívida de 300 mil, vai dar um juros de 2,780, por exemplo, como está aqui. Aí, quando eu coloco a amortização, o que é que eu vou bater da dívida, eu chego na minha parcela. Então, a parcela é a junção da amortização mais juros. Por que que a tabela SAC, então, novamente, ela cai? Como que ela é composta? O banco pega os 300 mil que ele está te emprestando e divide pelo prazo. Aqui a gente fez um prazo de 30 anos. Se você dividir 300 mil por 30 anos, vai dar lá 833 reais, por exemplo, e aí fica sem juros até o final. Por quê? Se eu pagasse sem juros, eu terminaria de pagar minha dívida, ela zeraria. E aí, para ficar de uma maneira fácil, o que o banco faz? Ele pega e aplica os juros. Então, juros, mais amortização, parcela. Por que que ela cai? Porque no próximo mês, a minha dívida baixou aqueles 830. Então, eu bati ela. Então, minha dívida vai estar, em vez de ser 300, ela vai cair lá para 299, 400, por exemplo. Então, quando eu aplico um juros sobre uma dívida menor, olha só, os juros vai caindo no tempo, caindo no tempo, porque a minha dívida está baixando, e por isso que a minha parcela cai também. Portanto, o que que a gente precisa entender, né? Que a tabela SAC é a famosa decrescente por isso. Então, o banco coloca numa coluna, amortização, minha dívida. Aqui ela está com a variação, porque eu já estou projetando aqui a TR, galera. Então, fazendo um financiamento, por exemplo, você vai ter a variação do TR, tem empréstimo, tem variação do IPCA, e assim por diante. Tem que considerar. Nossas planilhas aqui da Seja BES, a gente já considera isso. Então, entendido isso, galera, de uma maneira muito clara, amortização, divido o que eu estou pegando de capital por todo o prazo, vou achar minha amortização, e todo mês aplico meus juros. Isso é a SAC, e aí ela vai ser decrescente. Agora, vamos entender a PRICE para depois a gente comparar, e trazer as estratégias para vocês, entendendo qual é a melhor. Bom, turminha, agora vindo para a PRICE, a gente fazendo a mesma comparação, 300 mil, com uma taxa de 11,38, 1% de correção em 30 anos, imediatamente você percebe o seguinte, eu pagaria até o final, em vez de 890 mil, 1 milhão e 182. Então, sim, eu começaria estando quase 300 mil mais caro, uma vez que eu seguisse todo o fluxo de pagamento. E se você está aí pegando, pensando, né, meu Deus, eu vou pagar 800, 900, 1 milhão de reais para o banco, é um absurdo. Calma, gente, tem várias estratégias que vocês vão aprender ainda já nesse vídeo, que você vai economizar muita grana. Fica tranquilo, você não precisa pagar tudo isso de juros para o banco, tá? Então, agora a gente vai entender aqui o conceito dela para depois fazer os comparativos em parcelas, quando você paga até o final, para já começar a tirar algumas conclusões e depois vem com a estratégia matadora, beleza? A diferença da price para a saque é a seguinte, então a saque, a sistema de inversão constante é a famosa decrescente. A price, ela é conhecida como tabela fixa, porque do início até o fim você tem uma parcela igual, tá? Uma vez que você não considera as correções, então aqui é um ponto legal, eu trago já a correção, mas se não tivesse correção, por exemplo, você teria uma parcela fixa lá no seu contrato, início até o fim de 2.800 reais, tá? Então, pô, praticamente quase mil reais mais barato do que começaria a tabela saque. Esse é o ponto, né? Então, ó, minha parcela lá em 3.500 e aqui na price eu começaria pagando em torno de 2.800, né? Então, não dá, chega a dar mil reais, né? Vai dar uns 800 a 700 reais, mas é uma grande economia para o orçamento de muitas pessoas, beleza? Então, tendo isso em vista, né? Ela atrai muitas pessoas por conta disso, ah, minha parcela é mais barata, mas no fim você percebe que ela fica mais cara, sem contar que ela não te protege muito de correção, vocês já vão entender isso, né? Da mesma maneira que eu projetei lá, aqui eu também projetei 1% de correção durante o período. Galera, a diferença da price para saque é que a price primeiro se acha a prestação, certo? Então, a conta de HP que a gente chama, não vou entrar nesse cálculo para não confundir a cabeça de vocês, mas basicamente eu faço uma conta ali de aplicação de juros, um prazo e eu vou achar uma parcela. O banco cobra da mesma maneira o juros, se vocês lembrarem lá, também era 2.700, porque novamente, é o juro que eu combinei versus o capital, o banco também te cobra sobre o saldo devedor. E aí, ele diminui da parcela que eu encontrei inicialmente. Então, se a minha parcela fixa é 2.820 e o meu juros é 2.700, a minha amortização vai ser apenas R$111. No próximo mês, por que ela vai aumentar R$1? Porque eu paguei R$100 na minha dívida, então minha dívida baixou ali em torno de R$100. E aí, assim por diante. Então, na verdade, a minha parcela nunca muda, porém, a minha amortização vai crescer no tempo, porque a minha dívida está caindo, mas muito lentamente, né? E os juros vai caindo, porque a minha dívida, obviamente, vai baixar, né? Então, no final, a gente falava da famosa atrás e pra frente, né? Então, no final, você percebe, eu estou, na verdade, pagando R$30 de juros e praticamente tudo é amortização. É o que me limita a dívida, né? Mas lá no começo, né? A amortização é o que eu elimino da dívida e juros é o que eu pago pro banco. Por que a price, pra quando você tem uma correção, galera, ela acaba se tornando mais cara? Porque você paga a dívida muito mais lentamente. Olha só, aqui você começaria batendo só R$100 da sua dívida contra R$800 na saca. E quando você tem um indexador com uma ATR, por exemplo, no mês você tivesse 0,10 de correção, 0,8 de correção, por exemplo, no começo da sua dívida, meu, você vai patinar muito. Olha só, você teve uma ATR, por exemplo, de 0,8, então daria R$248 de correção. Porém, você estaria pagando R$100 da sua dívida. Então, nesse mês, galera, olha que interessante isso da price pra saque. Em vez da sua dívida baixar R$100, que era o combinado ali na sua parcela, ela aumentou R$100 na sua dívida. Por quê? Porque a correção foi maior do que você teria que pagar. E aí você acaba patinando. Então você vai perceber que essa é a surpresa que a galera reclama muito, né? Às vezes pagou lá quatro anos do financiamento e vai fazer uma amortização, vai olhar, a dívida não só não baixou, olha só, em quatro anos a pessoa já gastou lá uns, olha só, mais de R$100 mil em parcelas, R$130 de parcela, e a dívida ainda está R$5 mil mais caro e não entende por quê. E acontece por isso, porque você está tendo correções da TR, por exemplo, e a amortização na price é muito pequena. Então, essa é a grande desvantagem da price versus a saque. A saque, além de você pagar mais rápido, ela te protege dessas correções, porque todo mês já é combinado que você vai pagar, olha só, R$800 a sua dívida, certo? E aí, por mais que você tenha uma correção de R$200, ah, beleza, eu não deixei de abaixar minha dívida R$800, baixou R$600, mas sempre vai baixar. Então, daqui a quatro anos, não tem como se a dívida está maior, ela vai estar menor. Ela poderia estar mais, né, de acordo com o que o banco te propôs, né, ah, lá pela tabela do banco sem as correções da TR, a dívida tem que estar em R$250, mas ela está em R$270, mas baixou. Sempre vai baixar na maior parte das vezes, tá? Então, galerinha, essa é a magia da SAC versus a PRAIS. Agora, vamos começar a entender aqui que todas as pessoas pedem. Tá, mas se ela é R$1.000 mais barato, quase, Gaspar, e se eu juntar esse dinheiro e todo ano eu fizer uma amortização no saldo? Para quem não sabe sobre amortização, galera, se está querendo paraquedas aqui, a gente tem um vídeo completo que ensina. Basicamente, é uma estratégia que você vai juntar um dinheiro e vai eliminar direto da dívida sem juros, né, porque financiamento você paga tudo isso, porque no tempo você fica refém do banco, pagando como o banco quer, ele, né, que nem o escravo do banco, né, pagando todo mês a parcelinha como ele quer. Aí você vai pagar esse monte de juros. Se você não for escravo do banco, você tiver disciplina financeira, juntar dinheiro e todo ano for lá e fazer uma amortização, eliminando a sua dívida, você vai economizar muita grana e você vai ver aqui na prática, tá? Mas resumindo, então, essa é a inicial do vídeo, SAC versus PRAIS, um resumão, vamos lá. SAC, famosa amortização constante, então o banco divide sem juros, é uma amortização alta e os juros vai caindo no tempo. Vantagem da SAC, que ela é mais barata, sua parcela vai cair no tempo. E aí, obviamente em relação a saldo, o ônus dela é que você começa pagando mais caro do que a PRICE. Já na PRICE, vantagem da PRICE, ela efetivamente tem uma parcela inicialmente menor durante um bom período. Desvantagem, você vai pagar mais por isso, a amortização é muito baixa e não te protege contra as correções. Entendido isso, nem tudo está perdido, então se você tem ou precisa fazer uma PRICE ou já fez, calma, você pode respirar. O que eu fiz aqui, galera, uma continha rápida para a gente, uma rápida mesmo. Se você pegasse essa economia média de R$800 a R$1.000, que seria a diferença entre PRICE e SAC, e todos os anos, em vez de ficar todo mês apertado, você tivesse disciplina. Preste atenção, disciplina. Se você não é disciplinado, talvez isso não se aplique para você, vá direto para SAC, que não tem erro, vai economizar, vai pagar mais barato, vai te proteger de amortização, é só vantagem. Mas vamos supor que você não queira fazer isso. E do além, tem pessoas que me perguntaram, ah, e se eu juntasse os R$1.000 e fosse aplicando numa conta e todo ano com aquele rendimento eu fizesse a amortização. Legal, por isso que eu fiz essa conta. Talvez você ia aplicando R$800 a R$1.000, você pode ter uma correção no ano de R$1.000 e chega nos R$12.000, ou juntando mesmo lá, sem aplicar na conta, R$12.000 por ano, eu tenho R$13.000, não sei o que, não importa. Só precisa entender o conceito. Olha que legal o que aconteceria, galera. O que aconteceria? Se você não fizer nada na PRICE, se você tiver uma correção de TR, a sua parcela vai crescer no tempo. Isso é um ponto também que ninguém fala, né? A PRICE é fixa, só se você não tivesse correção. Inclusive, se você sofresse com um TR não de 1, mas de 1,5, essa conta aumentaria e você finalizaria o seu contrato pagando R$4.400, tá? Vamos voltar aqui para 1%, tá? Que eu quero ser bem tranquilo aqui na correção. Olha o que aconteceria. Então, contratando uma PRICE e dando R$12.000 por ano. Você, né? Dando R$12.000 por ano. Primeiro ponto legal, né? Aquele financiamento de R$360, você pagaria em R$290 meses. Então, ó, já eliminei aqui mais de 5 anos, né? E aquela conta de R$1.182.000 cairia para R$750.000 e a sua parcela não aumentaria porque a cada amortização você está se protegendo e ela vai cair, estilo do Massac. Então, olha que legal. Aqui, na verdade, você transformou uma PRICE com disciplina financeira em uma SAC porque a parcela vai cair e o mais legal de tudo, já trouxe uma economia maior que a SAC. Então, de R$890, que seria o normal, você ficaria em 30 anos pagando, você poderia pagar mais rápido nessa disciplina e uma conta de R$1.180.000 você transformaria em R$753.000. Aqui, uma economia de R$400.000 para a conta original e ainda assim uma economia de R$130.000 a quase R$140.000 de economia comparado com a tabela SAC. Então, galerinha, primeiro ponto aqui para a gente definir qual é a melhor, não restam dúvidas que a tabela SAC ela é mais barata, ela vai cair no tempo, vai te proteger e que a PRICE ela é uma parcela menor, mais cara. Mas se você usar com inteligência essa diferença de economia e aplicar isso todos os anos ou mês a mês não importa como você bem entender na tabela PRICE ela pode se transformar em uma tabela muito eficiente e inclusive ser até mais barato do que a SAC. Agora eu vou além, né? Mas Gaspar, esquece isso, eu realmente tenho condições financeiras para fazer o negócio, sobra dinheiro, eu consigo pagar SAC e vou além, ainda consigo fazer amortização. Aí meu amigo, você é um fertilizado, né? Você vai conseguir economizar muito mais grana. Inclusive eu fiz um exemplo aqui também, né? SAC por SAC agora, beleza? Se a SAC você pagaria 890 mil em 360 meses e a sua parcela cairia no tempo, se você também fizesse a mesma ginástica, né? De juntar aqui 12 mil todos os anos, você reduziria essa conta para 609 mil reais, certo? E também conseguiria aquela dívida de 360 meses, você pagaria em 216 meses, aqui são 10 anos a menos praticamente aí de financiamento, de crédito. E o mais legal, a parcela vai cair drasticamente, né? A gente falaria aqui que ali por questões de 10 anos, você já teria uma parcela inferior a 2 mil reais e terminaria, olha só que interessante, né? Ali já, putz, antes de acabar o seu financiamento, parcelas de 900, 700, 500, finalizando aí com um parceirinho de quase 100 reais, né? Então assim, não importa a tabela, o fato é, você precisa ter disciplina financeira. Então, para a gente caminhar para o final do vídeo, trazendo um resumo geral para quem efetivamente serve SAC ou Price. Então turminha, conseguiram perceber a diferença central entre as duas e que não importa a qual você escolha, você tem que ter uma estratégia de amortização independente de que sempre vai economizar dinheiro. Então essa é sempre a dica bônus, né? Agora, o que que é interessante? Por que as pessoas contratam a Price? Quando o banco faz uma análise de crédito, galera, o banco entende que você pode comprometer até 30% da sua renda. E às vezes você precisa de um valor de capital maior. Isso eu quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa precisa de 300 mil, só que a renda dela na SAC, né? Não vai dar, vai ficar apertado e o banco vai dizer, nessa tabela SAC eu consigo te aprovar 220. E isso inviabiliza o negócio. Então as pessoas não tem o que fazer. Com a renda dela, pra pegar os 300 ela precisa ir na Price. Porque aí o comprometimento de renda dela vai enquadrar e ela consegue aprovar o valor. Então às vezes não é só porque a pessoa quer. Eu sei que muitos de vocês que estão aí tiveram que contratar ou pensam em contratar porque pro valor de imóvel que vocês querem só a Price atende. Mas aí entra esse esforço, né? Você contratar, mas novamente, né? Ter essa disciplina de, pô, fazer algumas economias. Eu sei que todo mundo sempre pensa em prosperar na sua carreira, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, se especializar. Então invista em você, invista na sua carreira pra você poder ganhar mais grana, sim, efetivamente, e criar esse plano de amortização. Então é só pra mostrar pra vocês que qual é a melhor. SAC ela é melhor, ponto final. Você precisa ter uma estratégia de amortização e caso você contrate a Price não vai ser o fim do mundo desde que você crie uma estratégia pra pagar mais rápido e isso sim pode ser um grande aliado para o seu bolso. Você viu a planilha que o Gaspar usou e você gostou dela? Você quer ela? Primeiramente, nós temos um link aqui na descrição que vai te levar pro nosso canal do Telegram onde você pode clicar no menu fixado desse canal e baixar a planilha. Ou você pode simplesmente colocar aqui nos comentários eu quero essa planilha incrível pra me ajudar. Eu vou te responder e vou te mandar o link caso você não ache aqui na descrição. Então se você quer a planilha comenta aqui eu quero. Bom, Dormir, espero ter explicado a diferença pra vocês, ter passado esse entendimento de qual é a melhor. Pra você que tá contratando, já contratou, pra você que é do mercado imobiliário vai subir um cliente a fazer um financiamento. Então espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui pra gente e se você quiser sempre ajudar a Seja Best pra ser um parceiro trazendo negócios pra gente ter nosso canal aí de parceiros ser um corretor é do mercado nós estamos com as portas abertas você é cliente que quer contratar também estamos aqui porque a gente não é só um produtor de conteúdo, né galera? Pra quem te acompanha a gente mais tempo sabe que a gente é a principal fintech do mercado aí falando de crédito imobiliário então estamos sempre às ordens espero que tenham gostado do vídeo beijo vocês no próximo vídeo um grande abraço e Seja Best você E aí E aí E aí E aí E aí E aí